O meu nome é Gaia Passarelli, eu sou repórter, freelancer e escritora. Sou Fernando Schlepfer, sou fotógrafo, fundador do Hate Flash. O meu lance mesmo é escrever, a minha ferramenta é a palavra escrita. Ele é um artista visual. É legal que a gente está juntando duas pessoas de áreas que são diferentes, mas são muito complementares. Não sei dizer o que vai acontecer a partir de agora. É uma surpresa, é um desafio. Você já tem uma ideia do que fazer? A gente mostrar a porta dos lugares e apresentar um pedaço daquele lugar ali de dentro. Mostrar um lugar que as pessoas passam por, não entram e que alguém vá contar aquela história do lugar pra gente. Eu gosto muito dessa ideia da gente entrar nos lugares ao mesmo tempo. O centro é muito explorado pelo nosso rolê, já é meio over-instagramado. Então é lindo, super funciona, mas se a gente conseguir sair dali, acho que a gente ganha em originalidade. A ideia é que a gente tem em cada um desses lugares, a gente tem uma personagem pra contar a história, que é alguém que detém ali a chave dessa história. Exato. Que vai abrir a porta desse conhecimento pra gente. Eu acho lindo. Acho que é muito legal mostrar esse prisma, como se a pessoa estivesse de verdade entrando no espaço. Super funciona. Dá margem pra se contar uma história, né? A partir de uma porta que se abre. É muito rico e um conhecimento que vai além da alocação, a gente conhecer pessoas, a gente trocar uma ideia com quem faz aquilo acontecer. Então, o material vai ser isso, fotos, vídeos e texto, transcritos em forma de canvas. Aí sempre começa a ser uma porta, as portas se abrem pra gente, quem recebe a gente tá mostrando essa história, a história se destrincha desse e desse jeito. Abriu uma nova porta. Então, não necessariamente a pessoa tem que entender todo o passo, mas construir a sua própria história ali dentro. A gente pode ir descobrindo conforme a gente tava andando. O que eu acho que tem muito a ver com viajar. Quando você viaja aberto, você se permite muito mais, né? Você descobre muito mais coisas.